O artista morreu aos 39 anos, viveu do jeito que pintou, pouco e densamente. A exposição do Pernambuco é a manhã, a amostra fica no Palácio do Planalto até o dia 14 de outubro. E veja agora outras notícias em destaque nesta sexta-feira. O dono de jornal da Praça de Conta Porã, em Mato Grosso do Sul, foi executado em outro. Segundo a polícia, o empresário Luiz Henrique Jorges, em dois anos... O segurança do empresário também morreu e o motorista está internado. Em fevereiro deste ano, o jornalista Paulo Bocaro, que trabalhava no mesmo jornal, também foi assassinado na cidade. O traficante Lucas Jorge Silva Araújo Schreck foi preso no Rio depois de postar fotos numa rede social. Ele aparece com fuzis, granadas e pistolas em cima de um ovo. O traficante da internet compartilhou de uma ideia de bandidos. A atriz Débora Falabella, a milha de Ameida Brasil, foi internada ontem à noite no Rio de Janeiro. Ela está com suspeita de pneumonia. O empresário da atriz diz que ela passa a lei e deve voltar a gravar a novela na segunda-feira. Mãe de Ameida Brasil, é um projeto de línguas, também foi supa de块 para a gente. Os detalhes estão na nossa página na internet. Mulhinhas, periquitos... Inclusive, o bandido do povo está ali roubando. Mulhinhas, periquitos... Bebeu os pássaros pretos em reprodução Olha para a jovelha, olha só para a jovelha Vou mostrar o que vai dar Vou escolher o meu Não deixa eu ver, o meu guia é bagunceiro mesmo, um negócio de manchal que foi feito Eu fiz o meu Os seus já provaram E agora fica aí Olha, eu vou cair para o bicho para ele.